Tome cuidado com o que pode habitar ao seu redor, pois em alguns lugares do mundo, uma perigosa criatura é dita habitar, seu nome é Polpelic. O monstro de Polpelic é uma criatura metade homem e metade cabra ou ovelha, que é dita habitar nos arredores de uma ponte da estrada de ferro que cruza o riacho Polpelic, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Segundo as histórias, essa entidade híbrida possui um corpo deformado de homem, tem poderosas pernas de cabra cobertas de pele, rosto de cabra e olhos grandes. Em sua testa, há chifres afiados e cabelos que combinam com a pelagem das pernas. Os relatos de ataques do Polpelic são diversos, com algumas lendas descrevendo a criatura usando a hipnose ou imitação de voz para atrair as vítimas para sua armadilha. Quando essas pessoas chegam lá em cima, se diz que vem um trem e atinge a vítima, matando-a. Outra versão dá conta de que a simples visão da criatura é tão perturbadora que a pessoa perde o controle e acaba saltando de cima da ponte, morrendo na queda. Há ainda algumas versões alternativas que colocam o monstro como uma entidade ainda mais agressiva e sangrenta. Uma delas diz que o Polpelic pularia de cima da estrutura da ponte, em cima dos carros que passam por baixo dele. Outra ainda conta que essa criatura atacaria com um machado manchado de sangue. Algumas lendas dizem que o Polpelic seria em sua origem um híbrido humano cabra, que era uma aberração de circo que jurou vingança após ser maltratado. Outros ainda descrevem a origem dela como sendo semelhante à do famoso Goldman, outra lenda norte-americana. Segundo essa versão, o monstro seria a reencarnação distorcida de um fazendeiro, que sacrificou suas cabras em troca de poderes satânicos. Então tome cuidado com a criatura conhecida como Polpelic. Essa entidade macabra é relatada na área da ponte ferroviária sobre o riacho Polpelic, e um encontro com ela pode acabar sendo mortal para as vítimas. Boa sorte!